O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deu uma entrevista na qual foi questionado sobre as taxas de desemprego. Ele mostrou um certo tom de preocupação. Preocupação porque o desemprego estaria ficando baixo demais. Eu não vou nem comentar, vou chamar a Sofia. Vem, Sofia. Oi, Sofia. Eu vou comentar então, tá bom. Vamos lá. Ana, numa entrevista que aconteceu na noite do dia 30 de abril, né? Ontem, se vocês estiverem assistindo aqui ao vivo. Lá na CNN Brasil, numa entrevista que ele estava dando para o William Walk. Que dupla, né? Ei, que beleza. O Campos Neto, ele começa lá elogiando o governo daquele jeito, sabe? Meio de dizendo, ah, surpreso com os bons resultados, né? Para logo em seguida dizer, ó, surpreso pelos bons resultados, mas eu estou preocupado, sabe? Porque a taxa de desemprego está ficando muito baixa. É, muito baixa. Essa é a preocupação. Vamos ver, vamos ver. Não consigo. Não consigo aceitar um negócio desse. Vamos lá. Eu adoro quando a gente tem um regime de emprego pleno, ou seja, que as pessoas, todo mundo que está procurando trabalho, consegue trabalho. O problema é que, às vezes... Que é a nossa situação atual. Que é a nossa situação, que melhorou muito. Foi uma grande surpresa. Outros países também passaram por isso, mas o Brasil foi uma grande surpresa. Agora, a preocupação vem quando as empresas não conseguem contratar e aí você tem que começar a subir o salário. Se você sobe o salário para o mesmo nível de produção, isso significa que você está iniciando um processo inflacionário. Então, a preocupação vem daí. Mas essa preocupação na sua visão do processo não existe mais? Não. A gente tem a mão de obra apertada, então o que a gente tenta fazer é o seguinte. Na área de serviço, onde são serviços que são intensivos em mão de obra, ou seja, que demandam mais pessoas. Esses que são intensivos em mão de obra estão subindo mais do que os não intensivos? Porque aí seria um indicador antecedente de que, de fato, isso está colocando uma pressão. Isso apareceu durante os dois ou três números de inflação, mas, recentemente, está um pouquinho melhor. Como é que... É preocupante, né, Ana, que as pessoas estão achando emprego demais e daí tem que subir os salários. Que problema? Grande problema? Eu tenho uma sugestão para ele, se ele quiser atuar nisso, ele podia ser demitido, mas... Né, Ana? Pois é. Que tal reduzir o seu salário? E aí vem a questão, né, que a gente tem que falar, só lamento, a gente tem que falar. Isso que ele está falando realmente é uma preocupação para os empresários. Por quê? Porque o desemprego é estrutural no capitalismo, tem que ter desemprego, tem que ter desemprego. Não pode ter todo mundo empregado, porque senão o poder do trabalhador fica muito grande, o poder do patrão fica muito baixo e isso não é bom para o capitalismo, né? Afinal de contas, é aquela coisa. Se você for conversar aí com um marxista estudado, ele vai falar do exército industrial de reserva. Eu vou tentar dizer, assim, uma coisa um pouco mais simples. Já ouviu aquela história de, se está ruim, tem quem queira? Se você não está gostando do seu emprego, vai embora que tem uma fila ali fora de gente querendo trabalhar? É isso. Eles precisam que tenha um monte de desempregado ali fora, porque daí eles podem baixar o seu salário o quanto eles quiserem. Eles podem te colocar nas condições de trabalho piores possíveis, podem te humilhar e você vai continuar lá, porque você precisa daquele emprego. Começa a ter baixo desemprego, aí você vai dizer, não, eu não vou aceitar esse salário, eu não vou aceitar essas condições de trabalho, eu saio e arranjo outro, porque você sabe que vai conseguir. É essa a preocupação deles. Ah, mas Sofia, vai subir a inflação. Pois é. A inflação é necessariamente ruim quando sobe? Na verdade, não. Depende de qual inflação você está falando. Existe uma coisa chamada inflação de serviços. Sabe o que é inflação de serviços? Significa que os serviços que estão sendo prestados estão sendo inflacionados. E isso que aconteceu, por exemplo, durante o governo Dilma, quando as taxas de desemprego chegaram numa mínima histórica aqui no Brasil. Uma inflação de serviços, que é ótimo para quem está prestando serviços, que normalmente são as pessoas mais pobres. Para uma certa parcela da classe média e para a classe alta, isso pode ser ruim. Então, aquela história de, ok, antes eu tinha empregada doméstica todo dia, agora ficou mais caro o salário dela, eu vou ter que pegar a diarista duas vezes por semana. Antes eu ia no salão fazer minhas unhas, agora eu vou ter que fazer minhas próprias unhas. Já pensou que ruim eu ter que fazer minhas próprias unhas? Eu ter que lavar minhas próprias calcinhas? Pois é. Então, para essas pessoas, a inflação de serviços é ruim. Mas, para quem está nas classes mais baixas, que, segredo para vocês, é a grande maioria da população, essa inflação não é necessariamente tão ruim. Mas, enfim, Ana, tudo isso vem num contexto em que o desemprego no último trimestre ficou em 7,9%. E daí isso gera uma grande discussão se o desemprego subiu ou caiu. Sério, se você pegar, no mesmo dia que foi divulgado esse número, 7,9% de desemprego, tinha jornal dizendo que o desemprego caiu e o jornal dizendo que o desemprego subiu. Como que isso é possível? Vou pedir para você colocar na tela um tweet da Jana Viscardi, que ela explica isso. Aperteu o botão. Aí, foi. Está ali no tweet. Na CNN, taxa de desemprego sobe para 7,9%. Sobe 0,5% frente ao último trimestre de 2023, que estava 7,4%. No UOL, desemprego cai para 7,9%. A menor em 10 anos cai, em comparação, ao mesmo período no ano anterior, quando a taxa era 8,8%. Aprendizado, números não existem sozinhos. Nunca. Então, aí já está explicado também como a imprensa faz esse joguinho, né? Ah, subiu ou caiu. Depende de com o que você compara. O ponto é, está baixo o suficiente para o empresariado estar preocupado. O que significa que é bom. O patrão está preocupado? Essa é a dica. O patrão está preocupado? É bom. É um bom sinal. Mas também me diz o seguinte, né? Logo, logo começa a galera a querer se revoltar, né? A galera do dinheiro, né? Que aí quando a galera do dinheiro se revolta, o que acontece? Vai para as ruas? Não. Tenta golpe. Por quê? Ah, é aquela coisa. Ah, a doméstica está viajando. Ah, eu não posso ter empregada. Ah, eu não posso ter pessoas me servindo. Aí começa a querer aí mudar o sistema de governo, começa a querer, né? É bom. Ou então se vai para as ruas, vai para a rua junto com uma babá de uniforme seguindo com o carrinho da criança atrás, né? Para protestar contra tudo que está aí. Chega. Lembra do chega? Vocês lembram do chega? É... É isso aí, Sofia. Desemprego está baixo demais. A galera está começando a ficar preocupada. Nós temos mais alguma coisa para falar neste digníssimo vídeo? A gente pode ir para o Clube do Fim? Sim, era exatamente aí que eu queria ir. Vamos lá. Em três, dois, um... É o Clube do Fim que está chegando para alegrar este vídeo em que a gente fica com vontade de bater em alguém com a carteira de trabalho. É... O que você trouxe para a gente dessa vez, Sofia? Mais animais fofinhos. É, é um animal fofinho, eu acho. Eu acho um animal fofinho. O quê? Você não acha de pai a fofinha? Ô, chat. Ô, chat. Vocês sabem que quando a Sofia diz que o animal é fofinho, Sofia, baratas são fofinhos porque tem anteninhas. É... Vocês sabem quando ela diz que é fofinho que talvez, talvez não seja. Então, alerta de bicho não fofinho. Ah, maldade com a cobrinha. Não, cobra, para falar bem a verdade, eu acho cobra fofinho também. Vamos lá. Vamos ver aí o que é que tem. Já viu uma de bairro subindo em árvore? Não, pelo jeito eu vou ver agora, né? Ah, é. Oi? Caraca! Caraca! Imagina tu estar lá no topo dessa árvore fugindo da cobra e tu vê ela subindo assim. Mas sim, entrega para Deus. Entrega para Deus. Eu achei impressionante esse vídeo, eu amei. Eu amei. E eu gostei muito do seu comentário, Ana, porque lá no nosso grupo, lembrando, né? O Clube do Fim é o nosso grupo de apoiadores que tem acesso ao grupo exclusivo no Telegram. Teve gente fazendo exatamente esse mesmo comentário que você. Vamos ouvir? Ah, eu vou escalar a árvore para escapar da cobra. Olha a cobra aí. Olha a cobra aí. Olha a cobra aí. Vai, vai escalar a árvore para fugir da cobra. Mas é um animal incrível, né? A técnica. Não, e gente, é puro músculo, né? É um tubo de puro músculo para conseguir fazer aquilo. Eu não queria pensar assim. A cobra é um tubo de puro músculo. E dentinhos. Ah, dentinhos. E esses músculos também servem para apertar a presa. Ui, fazer suquinho dela. Ui. No próximo Clube do Fim, trarei a... É uma piton amarela, eu acho. Abrindo uma porta. Vocês já viram esse vídeo? Eu amo esse vídeo. Uma cobra abrindo uma porta. Meu sonho. Eu queria ter uma cobra dessas, mas eu jamais conseguiria. Porque tem que alimentar, tem que dar os bichinhos. Mas ela é tão bonitinha, ela abre porta. No próximo Clube do Fim. Porque você está tentando... Já está procurando. Não. Já estou procurando para o próximo. Linda, amarela, assim, abrindo uma porta. Então, ficamos por aqui. Espero que vocês não estejam chocados. Apenas com o Campos Neto dizendo que o desemprego está baixo demais. Isso é ruim para quem tem dinheiro. De catar, viu? Vamos lá. Vamos trocar o Campos Neto por essa cobra? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.